Como eu costumo fazer, né, nos vídeos, vou mostrando o desenho, como é que está evoluindo, né? Vocês veem que eu botei o amarelo aqui, isso aqui no início, hoje foi danado, eu falei, meu Deus, que cor eu vou botar aqui? Fiquei na maior dúvida, perdi aquele tempo ali escolhendo os lápis, mas acabei botando fininho, verde, fininho, azul, e acabou dando certo. E aqui é o vinho, né, o vinhão, com coração, enfim, são aqueles votos de Feliz Natal sendo jogados pelo copo de vinho, uma coisa simbólica, né, obviamente. E aqui termina com a nossa pomba da paz, que é branca, mas eu vou colorir ela de alguma maneira, botar um douradinho, uma coisa, para mostrar as penas, né, para não ficar completamente branca. A estrelinha, tal, mostrando aqui o caminho, né, para os reis magos. Enfim, a gente vai inventando, né, mas o importante é a essência, a essência. Bom, vamos lá, que já falei muito. Vocês têm que dizer assim para mim, Leila, para de falar, começa o desenho logo. E a Lara está aqui, né, gente, a minha perna está dormente, vocês não têm ideia, aqui é ela aqui, ó, vocês não têm ideia. E ela não sai, se eu botar no chão, ela pede para subir de novo, aí late, faz um escuro, então para ela ficar quieta, eu preciso, eu tenho que botar ela no chão. Bom, então vamos lá, eu vou fazer aqui o contorno, já que eu pintei aqui, vou fazer um contorno mais forte dessas folhas, olha, aqui, verde, né? Aí vou fazer uma coisa, quer ver o que eu vou fazer? Eu vou fazer a linha imaginária dentro da folha, vou ver como é que fica, tá? Você quer descer, Lara? Espera aí, desce, desce, minha filha, desce, fica aí quietinha. Vou fazer esse contorno aqui mais forte, tá vendo? Deixa eu puxar mais para cá. Vocês estão enxergando bem? Fico preocupada de vocês não verem direito, porque o objetivo é para vocês verem, né? É para eu ver, porque eu preciso desenhar, mas principalmente para vocês terem uma imagem boa aí. Deixa eu ver. Tá. Aqui eu estou fazendo o contorno da folha, tá vendo? Aí o contorno da folha, e assim, tá? Porque depois eu vou fazer a linha imaginária dentro dela. Por isso que eu tenho que cobrir aqui o lápis, né? O que eu desenhei a folha, aqui. Aqui, cobrir um pouquinho também, que está aparecendo aqui. Assim, pronto. Olha aqui, deixa eu aumentar esse traço aqui. Olha para cá. Aqui o contorno, tá vendo? Agora, eu tenho que ter o maior cuidado, porque eu vou fazer a linha imaginária aqui. Aqui. Aqui dentro. Tá vendo? Vou inventar, hein, gente? Vou inventar. Olha para cá. Olha lá. Viu aí? Detalhe. Agora, eu vou botar esse outro verde aqui. Que é o verde lá do contorno. Olha como é que fica diferente tudo. Né? Na outra, eu já vou botar uma coisa diferente. Eu vou fazer com verde também. Larinha, já, já eu abro a porta para você. Agora você vai esperar eu terminar esse vídeo aqui. Por favor, meu amor. Meu amor, por favor. Deixa eu ver aqui. Cadê o verde? A coisa de verde está aqui. Vou pegar esse verde, este com este. Deixa eu ver aqui, esses dois aqui. Mas não, esse aqui eu já peguei. Vamos ver esse. Tá? Vamos ver esse. Esse é um pouquinho diferente, tá? É um pouco mais para verde piscina, assim. Mais fortinho. Larinha, eu já falei que você vai esperar. Um pouquinho até a mamãe terminar o vídeo. Gente, vocês estão ouvindo o chorinho dela? Minha querida, a mãezinha já vai. Já vou abrir a porta para você. Porque eu tenho que fechar a porta. Senão vem um barulho lá de fora, gente. É uma coisa. E a gente vai desenhando. Não pode perder o foco, tá vendo? É isso que eu digo. Mas é bom, porque para vocês verem que não precisa ser silêncio absoluto. Porque às vezes você tem um filho que está chamando mamãe, mamãe, mamãe. Mais ou menos como um cachorro, né? Que fica... Não, é verdade. A gente que não tem filho e tem cachorro, acaba se preocupando com o bichinho como se fosse filho, né? Não quis comparar, não. Pelo amor de Deus. Mas... Enfim. Aí você tem que saber que você tem mesmo se preocupando com as coisas da casa. Você não pode perder o foco. Senão não sai direito. Olha. Eu já estou com outra aqui. E vou fazer com essa aqui no meio. Pronto. Aqui é a mesma coisa da outra. Olha aqui como ficou bonitinha essas duas folhas. Olha. Ficaram diferentes, né? Não ficaram? É. Eu vou fazer isso com coração. Mas ficou bom. Vou fazer isso com coração. Gostei. 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 Vou fazer com coração. Vamos ver aqui o coração. Ah, vou fazer com cor de abóbora, gente. Fica lindo. Ó. Né? Que aí eu agora já estou inventando também, né? Já estou inventando porque tem que inventar, né, gente? Tem que inventar um pouco, né? Também não ficar só as mesmas cores. Importante que as cores do Natal estão aí. Agora as outras são adjacentes. São coadjuvantes, na verdade. Não adjacentes. São coadjuvantes. Vou fazer esse coração aqui também assim, ó. Tá? Com a linha imaginária. Vem? E vamos ver aqui. Se essa aqui... Ó. Isso aqui a gente já pode pintar. Isso aqui está pequenininho. Então a gente pinta. Olha, ficou bonitinho, não ficou? Ficou um coraçãozinho diferente desse, né? A gente pode também fazer uma coisa. Olha que bonitinho. Faz uns... Os tracinhos aqui e já fica diferente. Olha lá. Porque tudo é Natal, né? Você já está aí fazendo... Ela está com um brinquedinho de Natal. Que a gente comprou para ela. Olha aqui, ó. Olha o que eu estou inventando aqui. Olha como é legal a gente inventar. Você olha para o desenho e você diz, não, peraí. Deixa eu botar mais uma coisinha aqui, uma corzinha ali. Inventar uma outra cor ali. Acaba ficando bom, gente. Vocês não têm ideia. Aqui. Olha como ficou bonitinho. Não ficou? Olha lá o coraçãozinho. As folhas vazadas, né? Então, aí no próximo bloco, então, vamos terminar aqui. Vou fazer uma outra folha parecida com essa. Essa aqui vai ficar parecida com essas duas. As estrelinhas, mais essa bolinha de Natal. Essas estrelinhas aqui dos Reis Magos. E depois vamos para a nossa Pomba da Paz. Que eu vou ver de que maneira eu posso representá-la. Sem tirar o branco, mas também não deixar tão branco, né? Botar umas peninhas douradas, prateadas. Acho que eu vou botar douradas. Vamos ver. Fica comigo. Tchau, tchau, tchau.